Eu durmo com esse sabonete todas as noites aqui no chácara cardíaco. Todos os atendimentos que eu fiz com a doutora Eveline sempre dá para desalinhado, né? A doutora Eveline me orientou o primeiro atendimento a dormir com a pedrinha do quarto surrosa, né? Pedra do amor. E aí depois que eu recebi esse sabonete, eu falei, agora eu vou dormir com esse sabonete aqui. E eu sinto, mas eu sinto coisas com esse sabonete aqui, que é a coisa mais incrível. Falei, seja lá o que for, tá curando, porque... E eu durmo com ele. E a Orgonite, a pirâmide do RQC2, eu também passei a dormir com ela embaixo do meu travesseiro já faz muito tempo, assim. Então, essas coisas, assim, para o que eu estou, como eu estou agora, estou me sentindo outra pessoa, sabe? Então, eu acredito muito nessa vibração aí que tem agido em mim durante a noite e durante o dia na água, né? Porque eu deixo ao lado da jarra. Então, de dia eu não estou em casa, ela fica ao lado da jarra. E aí eu tomo essa água todos os dias. E à noite é embaixo do meu travesseiro. E hoje mesmo eu fiz uma alta aplicação, mas assim, eu estou começando a sentir cada vez mais coisas. Até a sensação da levitação, sabe? Quando está deitada, assim, porque eu sempre faço aplicação em mim, deitada. Mas eu senti o corpo, assim, praticamente numa sensação de que estava sendo erguido. E ontem à noite eu também senti uma presença do lado. Eu até acendi a luz de novo, mas foi tão forte que eu falei, meu Deus. Para mim que a porta do meu armário abriu e eu falei, nossa, mas eu coloquei um negócio para essa porta não abrir. E eu senti aquilo que eu arrepiei inteira. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu acendi a luz para ver o que era. Não tinha nada, mas eu senti a presença ali do lado, sabe? Então, depois que eu passei a intensificar a auto-aplicação e sempre com as organites comigo, porque o pigente é sempre, né? Aqui eu também durmo. Eu durmo com tudo à noite. Mas essa sensibilidade e esses resultados. E no meu corpo, então, a organite no meu abdômen, que é a minha questão de saúde desafiadora de muito tempo, é na questão do aparelho reprodutor, né? E eu durmo com ela ali. Assim, gente, as cólicas mudaram. Eu no quadro de endometriose, né? Então, assim, anti-inflamatório nunca mais eu tomei. Então, os óleos essenciais, o RQC e o conjunto, assim. E eu tenho, assim, é o que eu gostaria de compartilhar hoje, porque eu nem costumo, né? Relatar muito. E é para inspirar mesmo, né? Quem está nesse movimento ainda de dúvida, sabe? O grande segredo é fazer. É fazer e faz, e faz, e faz, porque não tem como. O meu sonho de estar dando depoimentos, como as meninas deram, que eu falava, nossa, mas eu queria tanto sentir isso, fazer isso, sabe? Agora eu estou, porque em mim, está acontecendo em mim. Maravilhoso.